O que é que passo aqui? Deste lado, não é? Hoje. Sim. Não lembro de ter passado aqui. Hoje. Uma semana passada. Passa aí, meu chaleiro. É novo? É a primeira vez que passo aqui. É. É novo, não é? Duas segredas. Ah, este ano eu me lembro, caralho. Olha, já me estávamos a deixar preocupada. Já te ia perguntar o que é que foi ao pequeno almoço. Não, eu ouvi o meu. Nada. Mas atenção-me, hoje toda a gente subiu. Sim, pega. No domingo estava a saber. Normal. No domingo estava a espulgaria.